A batalha é a vida Muita parte na frente A batalha é o atividade Oitão é um atividade Do principal Chun-Rxa Não craquei o Elise Essa em sua parte Muita parte está aberta Muita parte uma grande fã Vamos поехando Levantar a batalha Muita parte Muita parte Não, não é? Não, não é? Droga, não deu. Fica safe, olha lá, tem anos avançando aí. Fica safe. Os caras não entendem a hora do Blank, né, velho? Se o seu Dango não tá lá, cara, recua, fica um cabelo. Vai ser louco, né, parei? Eu tô falando, cara, é tipo o básico. É tipo o decorar o diabo que os caras fazem, velho. Não sabem recuar, velho. Impressionante, velho. O que faz é que você vai falar, velho. O que você faz é que você não tem hoje. Vem, os caras que ele não tem hoje. Vem. O que faz é que você não tem hoje? Você é bem-vindo. O que é isso? Se o jungle tá com essa rotação pra ir na solo lane primeiro e chegar aqui na hora do dragon, o que você faz? Você não vai avançar o hill, tá ligado? Você fica dessa linha do hill pra trás, porque esse é o momento que você pode ser gancado, velho. Se você tá sem suporte, como ele tava, e o jungle tá lá embaixo, você recua, você não avança, você não vê esse jogo sozinho. O jogo é 5 contra 5, então recua, cara. Isso é bem simples, velho. Você tem que ter noção de quando vai ser gancado. Isso é básico pra todos os lames, todos os lames. Você tem que ter noção de quando será gancado. Obrigação sua é isso, velho. Lembra, se você é gancado, a culpa é sua. Não é do seu jungle, não é do seu suporte, é sua. A pena é sua. Boa, homem. Tem uma, nós tá ali. Que merda, que merda é essa, que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Nossa, meu Deus do céu. Mano do céu. Tô ligado, tô ligado. Resultou, resultou, resultou. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vamo no final, último slowной. Tô ligado, 백. Protestou. Fácil não é druidão flutuai. Serrell, tontinho, l살. Nãoату, gente. Tô ligado, Rio. Tô ligado, Diego. Tô ligado,jaz não éindustri. Eu tô falando. Ó, o mago tá lá na frente Eu faço o seguinte. Eu vou farmar Por ele aqui, porque eu sei que o Ignis vai lá ajudar também Já que o nosso mago tá lá E eu posso forçar essa torre, talvez, hein Bora tentar Aí, eu levei a torre Jeff God, é nóis, homens Você tá jogando fino, velho Eita, que lá em cima tá bom Eixi Uia O que deu pra fazer, compadre? Beleza, eu vou pegar o Dragon Recua, mãe Beleza, pai God Vai, Gris Aparece aí de novo Eu amo Eu amo Eu amo Não vou que oroz É isso É isso Eu amo Escolar Eu amo Eu amo Sua torre tem sido destruída. Não deixe-me cumprir você. Não deixe-me cumprir você. Eu gostei disso. Não deixe-me cumprir você. Não deixe-me cumprir você. Estou dando um caute de ângulo no cara que eu não sou besta. O Dragon vai evoluir agora. Já peguei o nível 15. Da God do God. Esses caras já foram para o Dragon. Eles estão lá e está safe. Os adversários estão recuados. Vou limpar aqui. O tanque, velho! Eu rasguei um tanque, velho! Agora, o cara aguenta porrada para caralho rasgando ele. Galera, vamos avançar lá pelo Top. Tô vendo ali a treta rolando Mas eu quero avançar pelo top E levar logo aquela P2 Vamos lá, nada diante correr atrás de aqui E não leva a torre Vacilei sem recurso Ô droga Eu errei skill pra pular Boa homem, foi God Boa homem, foi God Boa homem, foi God Boa homem, foi God Boa homem ... A superstição das mundos dissolve na grande empresa Vai derrubar barulho As adversões foi derrotadas A porta prima É um campeonato É a posição que vocês decidem Ibir Mesmo que vocês forcem Não peça em mim, meu filho. Não sei. Não... Não eles estão brigando pra caralho. Não fazendo não, parceiro, é assim mesmo a vida. Estamos com a modição ainda mais pouco tempo. Estar matando lá e eu vou fazer isso que depois. Estar fazendo o papel do homem. o que ganha jogo não não posso até matar não meu deus do céu meu deus que jogo foi esse eu tomei jogo de que ele que eu não entendi lembrando que aqui no canal nas nossas lives está rolando um evento que é o seguinte a galera sempre me sai para cada partida comigo e eu fiz o seguinte quem conseguir fazer um pentakill ganha uma skin do herói que agora você tá jogando que você fez o pentakill a skin que você quiser com exceção das três mais caras do jogo da valet do murad e do tulay com exceção dessas três skins vocês podem escolher qualquer um do herói que você fizer o pentakill beleza já tá pedindo ali para pegar o Slayer e bora lá pegar o Slayer olá 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 ele já pegaram sem mim velho eu cheguei lá só para dizer que eu que eu cheguei mesmo a ver vou não cara se eu for vou ficar sozinho contra cinco ali esperar a oportunidade de ser criado ai meu deus do céu cara quase que eu mato outro é muito bom esse herói galera o retorno da peixeira lendária da área hahaha nice mvp é padrão padrão mvp galera simbora vou mostrar agora aqui é o placar final para vocês beleza tá aí ganhando a segunda estrelinha e agora a build com z galera e a build foi essa aí pessoal vídeo completo no placar final foi 11 barra 2 barra 1 galera esse vídeo foi gravado ao vivo na nossa live da steencraft se você ainda não acompanha link na descrição lá rola são feio direto e muita gameplay de alta qualidade de baixo também eu acho que tem mais de baixo acho que é 99% de baixo de vez em quando que tem uma partida bonita viu vai ver lá que é nóis bagagem do like se se inscreva no canal e fui Obrigado.